A gente vai dar boa noite, né? Boa noite, pessoal! Tudo bem? Augusto tá confuso. Boa noite, pessoal! Quem tá aí? É que a gente pensou numa música aqui pra começar, né? Um pedido nosso, gente. Vê se vocês conhecem. Vê se vocês querem dedicar pra alguém. Isso aqui é pra ver se quer dedicar pra alguém. Oi, Daniel, Renata, Tassiane, Portela, Ana Paula, Evilásio, Tamara, Fernando, Bonjoá, Renata, José, Magali, Bonsoir. Então a gente vai começar com uma música. A gente não vai citar nomes, né? Não. A gente quer que vocês pensem em alguém. Não precisa nem falar. Basta pensar. Juliana, Yoya, Fátima. Ó, vamos lá. Seja breve, seja breve, não percebi por que você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não amore, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Eu me ajoelho e fico de mãos postas só para ver você virar as costas. E quando vejo que você vai longe. E quando vejo que você vai longe, eu comemoro a sua ausência com champanhe. Deus me acompanhe, vá com Deus. Seja breve, seja breve, não percebi por que você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, seja breve, não amore. Se não acabo perdendo o controle, vou cobrar o tempo que você me deve. A sua vida você nem escreve, e além disso você tem mão leve. Eu só desejo ver você nas grades, pra te dizer baixinho sem fazer alarde. Deus lhe guarde, seja breve, seja breve. Não amore, se não acabo perdendo o controle, vou cobrar o tempo que você me deve. Vou conservar a porta bem fechada, com um cartaz é proibido a entrada. E você passa a ser pessoa estranha, meu bolso fica livre dos ataques seus. Graças a Deus, seja breve. Seja breve, seja breve, não percebi por que você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, seja breve, não amore. Se não acabo perdendo o controle, vou cobrar o tempo que você me deve. Seja breve, seja breve, seja breve, seja breve. Noel Rosa, pra começar... Como sempre, acertando. Noel Rosa atemporal. Noel Rosa consegue cantar músicas para várias épocas diferentes. Ele é um cronista eterno. Tudo que ele falou dá certo. Ó, tá seando, mandou um eita ali, seja breve. Cabe para alguns casos, verdade. Boa noite, Cristina. Ó, Magali tá pedindo três apitos. Ah, seguindo na linha. Rodrigo também. Então depois a gente vai pra da Ioya, né? Que a gente tá com a da Ioya também aqui na manga. É verdade, estamos com o pedido da Ioya na manga. Ioya, we saw what you wrote on Instagram. And we will sing one of the songs you requested. But not now, because now we are going to another by Noel Rosa. So, if you don't understand portuguese, we started with a song by Noel Rosa. It's called Seja Breve. Be brief. Be brief. I don't know how to say that. Be... Don't take too long. Don't take too long. Yeah. Go away. Fast. Do your thing. Dedicated to someone that we know here in Brazil. Yeah, well, dedicated to... Can be dedicated to different people, actually. Not only... Ó, eu só tô falando da blusa. Essa blusa aqui é by Letícia Thuy, viu? Será que Letícia Thuy tá por aí? Vamos ter que procurar aqui. Porque eu achei que a gente tivesse um Noelzinho lá. Aham. Nos nossos... Nos nossos arquivos oficiais. Essa aqui quando a gente fez aquele projeto de Noel? Porém não temos. Essa aqui é um que sempre pedem. Vamos lá. Quando o apito da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você De você Mas você anda Sem dúvida Bem zangada Ou está Interessada Em fingir Que não me vê Você que atende É o apito De uma Chaminé De barro Porque não atende Ao grito Tão aflito Da buzina Do meu carro Você no inverno Sem meias Vai pro trabalho Não faz fé No agasalho Nem no frio Nem no frio Nem no frio Você crê Mas você é mesmo O artigo Que não se imita Quando a fábrica Capita Faz reclame De você Nos meus olhos Você lê Que eu sofro Cruelmente Com ciúmes Do gerente Pertinente Pertinente Que dá ordens A você Eu sou do sereno Poeta muito soturno Vou vir à guarda noturno E você Sabe por quê Mas você não sabe Que enquanto você Faz chupando Faço junto do piano Esses versos Pra você Noel rosa Noelzinho Gente, um dia vai ter que rolar esse projeto Noel, hein? Oh, yes A fábrica era do bisavô da Ana Clara Olha que máximo Que sensacional Que é uma história real aqui, né? Inspirado num amor verdadeiro de Noel Vamos então com a da Ioya? Um beijo de amor verdadeiro So, this one was another Noel Rosa This composer that died at the age of 26 Really young And yet And yet Had a quite prolific production And worked in the early 20th century Wrote songs for a lot of important people Carmen Miranda Recorded him or not? I think she recorded one song by him But he died Yeah And then She didn't have time to know him better And he didn't have time to get known And he was forgotten For many years And then And then after a while Rediscovered Rediscovered And one of the most Important composers here From Rio de Janeiro Some people say That Chico Buarque only exists Because of Noel Rosa Because it's the heritage Is that how I would say that? Então vamos com o pedido da Ioya Gente Johnny Alf Né? Hoje a gente botou lá um post no Instagram Chamando pra essa live aqui E aí A gente botou perto, né? A Ioya que respondeu rapidinho Então ela ganhou direito Vai ver Tem gente respondendo lá agora E a gente não tá vendo Agora não vale, gente Agora nosso Agora tem que pedir aqui Nossa produção tá de férias Vamos lá Ah Se a juventude Que essa brisa canta Ficar-se aqui Comigo mais Um pouco Eu poderia Esquecer A dor De ser Tão só Pra ser Um sonho Daí então Que sabe Alguém Chegasse Buscando um sonho Em forma de Deseja Felicidade Então pra nós Seria E depois que a tarde Nos trouxesse a lua Se o amor chegasse Eu não existiria E a madrugada E a madrugada Calentaria Tentaria Nossa paz Fica 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 Pois talvez Pois talvez Quem sabe O inesperado O inesperado Faça uma Surpresa E traga E traga Alguém Que queira Te escutar E junto a mim Queira Queira Ficar Queira Queira Ficar Para Yoya By the great Johnny Alf This song Johnny was actually Ele era Meio que um antecessor ali Ele estava já presente Nos barzinhos de Copacabana Antes até de Tom Jobim Meio que fazendo Aquele sonzinho novo Um cara que sofreu Alguns preconceitos Ao longo da vida dele Pela cor Pela escolha de Sexualidade Mas uma figura Genial, importante de ser resgatada E compôs essa música Aparece para o casamento de um amigo Ele compôs para o casamento Do amigo, mas o padre não deixou A música ser tocada Porque disse que na igreja só podia Música religiosa Aí ele escreveu no festival A música não ganhou nada Mas ela estava Ela tinha No gem dela O gem do sucesso E ia acontecer Em algum momento Então isso é uma ótima história Meio que está dizendo E nós devemos dizer Em inglês também Quando ele escreveu Essa música Que nós fizemos Ele escreveu Para a casamento de um amigo Mas o apóstolo da igreja Não permitiu Para a casamento de um amigo Porque ele disse Que não era uma música religiosa E então ele se inscreveu Em um festival Em um festival E ele não ganhou nada Em qualquer coisa Mas a música Deveu um tipo de Um hit de bolsa nova E apesar de todos Os obstáculos No começo Foi inscrito No lendário Festival de 67 A Vilase está dando Aqui a dica 67 gente Esse filme Aliás Sobre o festival de 67 Vale a pena Que é maravilhoso demais Mas nesse que tem Também o arrastão Olha só Daniel deu uma boa ideia Daniel A gente fez sem querer Vamos lá As nossas cores Estão Cores pacíficas Essa é contigo Cores do país invadido Então uma homenagem Nossa a Ucrânia Nesse momento Que está brabo É no refrão Imagina Imagina All the people Living For today Imagine There's no Countries It isn't Hard to do Nothing Nothing To kill Or die for And no religion To Imagine All the people Living Living Life In peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one But I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday You will join us And the world And the world will be as well Imagine no possessions Possessions I wonder if you can I wonder if you can No need for greed Or hunger A brotherhood A brotherhood A brotherhood Of man Imagine all the people Sharing Sharing all the world 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 You may say I'm a dreamer Sharing all the world You may say I'm a dreamer A CIDADE NO BRASIL Eu vou te dizer uma coisa aqui, We can over hope the world can be as one for our children. Thanks for bringing entertainment to us. Thank you, Speedy. Speedy Racer. Speedy Racer. W. Our world are all dreamers. W are all dreamers. We are. We are. We are. I was trying to understand. There is a sin to whisper, I love you. But singing in a sycamore tree. Dream a little, dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little, dream of me. Stars fading, but I linger on dear. Time to say. Still craving your kiss. I'm longing to linger, tilt down dear. Just saying dear, what was sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams, a little worries behind you. But in your dreams, wherever they be. Tocco com, pacco com, dream a little, dream of me. Sweet dreams, dream a little, dream of me. Sweet dreams. Gostei daquele pedido ali de cima. Cadê? Perdi já. Deixa eu só falar. São Soles, Leon, Martins. Nós vemos em Canarias. Nós vemos. Que legal. Vamos. Essa aqui tá no show. Renata. So close your eyes, for that's a lovely way to be, aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness comes whenever two can dream or dream together. You can't deny, you can't deny, don't try to fight a rising sea, don't fight the moon, the stars above, and don't fight me. So close your eyes, for that's a lovely way to be, aware of things your heart alone was meant to be, aware of things your heart alone was meant to be, aware of things your heart alone was meant to be. Na onda que se ergueu no mar, e das estrelas que esquecemos de contar, o amor se deixa sorpreender, enquanto a noite vem nos envolver. Então, pessoal de Brasília, sábado que vem. Gente, nem acredito que eu tô falando isso. Show pandemia, gente. Ficou no vácuo. Não, eu tinha... Era um... Um... Soco para o alto. Soco para o alto. Tá. Sábado que vem, gente, tem um show em Brasília. Os ingressos já estão esgotados, eles esgotaram, eu vi, amor. Peraí, peraí, cadê, cadê esse pedido aí? Ali. Da Fátima, e vamos tentar esse, Fátima. Vamos ver. É, Fernando, eu ouvi o seu pedido, só que essa música, eu sempre fico insegura de cantar. Também a gente erra, né? A gente erra. Essa música sem ensaiar. Ela é difícil, tem que ensaiar. É. A gente tem a partitura aí, a gente pode se jogar. Mas essa é perigosa, essa é daquelas... Mas só eu terminar aqui de falar, ó, sábado que vem estaremos em Brasília, no sábado, né, fazendo show, no domingo fazendo oficina. Aí vou aproveitar e falar aqui que domingo que vem a gente vai, pela primeira vez em muito tempo, né, a gente vai não vir. Pois é, gente, porque a gente vai estar quase em trânsito, né, não é verdade? Porque a gente tem o show no sábado e temos uma oficina no domingo, então a gente ainda fica em Brasília, é um pedaço do domingo, e aí vai ser complicado, né, o retorno e a organização doméstica. Então, semana que vem a gente vai dar um... ter umas ferezinhas de live, mas por um bom motivo, porque estaremos presencialmente com nossos amigos de Brasília e postaremos vídeos, né, mostraremos pra vocês. Então, na próxima semana, nós teremos o primeiro concerto em dois anos, estou falando tudo diferente, né, o primeiro concerto desde o começo da pandemia. Então, nós estaremos em Brasília, é a capital do Brasil, se você não conhece, e nós teremos um concerto no sábado e um workshop no sábado, então nós não estaremos aqui no sábado no sábado, por um primeiro momento em, eu não sei quantos meses, mas é por uma boa causa, porque nós vamos estar juntos com nossos amigos de Brasília, no sábado, e nós estamos muito felizes por isso, mas em duas semanas nós vamos estar aqui novamente com vocês. Depois a gente vai colocar um post aqui pra lembrar vocês, mas já vamos falando aqui pro pessoal já ir se ligando. A Fátima pediu uma música que a gente queria fazer aqui, o Antônio pediu uma música também maravilhosa, depois da Fátima a gente podia fazer. Qual é a do Antônio? A do Antônio é... Não. Ele tá todo mundo lendo, a gente não precisa fazer segredo. Não alguma, não. Peraí, como é que eu boto aquilo pra aparecer menos coisa? É aqui, no Exibir. Exibir. Cadê você? Peraí, tem que baixar. Vamos de Caetano Veloso. Só a chuva que lança areia do Sará. Peraí. Aqui é ruim? Sim. Aí é bom. Eu sou a chuva que lança areia do Sará Sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida Iara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega a careta Quem é você? Quem não sentiu o swing de um salvador? Quem não seguiu o Lodum balançando pelo? E quem não riu com a risada de Eddie Warhol? Quem não, quem não, e nem disse que não Eu sou o preto norte, americano forte, Com brigo de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha E mais nova espada em seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Eu sou o sonho da gogoia Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha careta Vou descartar Quem não rezou a novena de Dora Canó? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância Soutinho de bobo Quem não é recontro e nem pode ser reconexor? Quem não, que não... Quem não é recontro e nem pode ser reconexor? Quem não é recontro e nem pode ser reconexor? Quem não ama, não cry Pois é. Então, simbora Gente, pra quem não conhece Aliás, é sempre bom falar, né? Pra quem não conhece, nós somos Augusto Ordini e Maíra Martins, integrantes do Grupo Ordinários E a gente tá todo domingo aqui nessa live que acontece às 7 horas no Facebook e depois ela vai transmitida pelo nosso canal de Youtube divulgando o trabalho do grupo, né? Na verdade, divulgando aqui o dueto, num sarau e sempre no final da live a gente bota um dos vídeos feitos pelo grupo completo A gente vem aqui fazer pedidos de vocês quer dizer, 99% das lives é feita de improviso de improviso total A gente aproveita pra divulgar o trabalho do grupo, pra falar da agenda pra falar da nossa campanha de financiamento coletivo. Principalmente por causa da nossa campanha. Isso divulgar nossa campanha de financiamento coletivo recorrente que acontece nos sites benfeitoria.com barra ordinarius e patreon.com barra ordinarius Graças a essa campanha a gente tem conseguido nos últimos 3 anos gravar um single por mês uma música um vídeo a gente tá sempre com projetos novos a gente acaba de lançar um álbum de Aldir Blanc e estamos gravando agora novas músicas agora o projeto Pixinguinha muito assunto tá rolando já vamos parar de falar você vai você tá muito agudo say I remember when we used to sit in a government in a government yard in Trenchtown of observing the hypocrites as they will mingle with the good people we made good friends we have oh good friends we lost along the way in this great future you can't forget your past so dry your tears as I say and no human no cry no human no cry no human cry Bem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Você me lembrava Esqueci a ler Dararata Andando a way Estou perdida I don't know everything Everything is gonna be alright 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 No woman, no pride No pride No woman Woman, no pride Não, não chores mais Menina, não chore assim, não Não, não chores mais E eu falo Sei, sei, essa música Eu já ensinei essa música em aula Pra criança Eu não me lembro de nada De umas partes Vamos ver o que mais pedidos temos aqui Moda de sangue Não sei essa, Magali Obrigada, Sheila Rogério, tá perguntando se a gente precisa de instrumentista O que mais? O que mais que temos aqui? O que mais que temos aqui? Obrigada, José Feira de Mangáio Feira de Mangáio Amém? Brasília Queira Over the Rainbow Tentando pescar aqui Qual que você quiser Cô de nome beija-flor Anunciação Feira de Mangáio Tem mais um voto. Então vamos de Feira de Mangá. Feira de Mangá está virando hit aqui também. Elas são incríveis, a Clara Nunes, né, gente? Essa pra mim acho que não precisa, não. Então tá. Ah, não. A gente faz aqui, né? O que é? É um Lá menor. Eita, o que é isso? É outra música. Esse é o computador da nova. Vamos saber a cifra? Então vamos lá. Pumos de rola, eu de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e alegre em canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. E já saiu correndo pra feira dos pássaros e foi pássaro rolando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaero ia se animar. Tomar uma picada com o lambo assado e olhar pra maria do joar, tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaero ia se animar. Tomar uma picada com o lambo assado e olhar pra maria do joar. Cabresco de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pabio de candeeiro, panela de barro, menino, vou-me embora, tenho que voltar. Chachar o meu roçado que nem boi de carro, alguma gata de arrasto não quer me levar. É porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreia pra gente dançar. Tem zéfa de porcina fazendo rende e o ronco do fole sem parar. É porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreia pra gente dançar. Tem zéfa de porcina fazendo rende e o ronco do fole sem parar. Grande Sivuca. Olha o compasso, segura. Solange está falando aí. Segura. Porque saímos? Não, acho que dançaram essa mão. Vamos de anunciação? Vamos. Pediram também a paz de Gil, que eu adoro também, adoro essa musa. Vamos essas duas. Vamos lá. Qual a primeira? Vamos de anunciação primeiro. Vai você que eu quero abrir uma vozinha bonita. É esse tom? Pode ser. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando já Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varão Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A paz 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 A gente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez uma devolução Invadi meu destino A paz como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão Fez nascer um Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim para a novela do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim Eu lamento de tantos anos Eu lamento de tantos anos Eu lamento de tantos anos Não sabia se ia repetir ou não? Não, é que ela repete igual Ela não tem outra letra Ó, Raimundo tá pedindo uma música que eu não sei qual é Ela Ela? Com a Elis Não é a Ela do Gil não, né? Porque a Elis não gravou essa Na verdade Ela do Gil Chama ela? Chama ela Chama ela Ó, Cristina tá perguntando Ela tá dizendo que ela ouve a gente quase diariamente E quando é que é a ida para Lisboa? A ida para Lisboa se tudo der certo Será em setembro No início de setembro Aguarde a novidade Gente, quem não quiser perder a agenda do Ordinários Não esquece de se cadastrar na nossa mala direta lá no site www.ordinarios.com.br Agora o show do Ordinários é bem diferente do que a gente tá fazendo aqui, gente É um show de um sexteto vocal Então se você quiser conhecer mais o grupo Você procure no Youtube Fala aí para o Jorge Que a gente vai estar lá nas Islas Canárias Um Argentino vivendo na Espanha Um Argentino vivendo na Espanha Nós vamos estar em nas Islas Canárias Porque vamos cantar em Leipzig Em Alemanha Mas antes Vamos estar em las Islas Canárias E vamos cantar Dos ou tres concertos Agora não me lembro Dos, talvez tres Dos, talvez tres E é uma oportunidade Uma oportunidade Uma oportunidade Uma oportunidade Uma oportunidade Para nós Porque Para estar em las Islas Canárias Eu acho que é algo muito interessante Muito interessante Muito rico para nós É um prazer Não conhecemos muito Perualdo Parabéns para você, rapaz Perualdo Perualdo é o cara que acerta Ele é o cara que pede as músicas Que ele sabe Pede as músicas que eu gosto Eu sempre gosto dos pedidos Ó, a Berenice está pedindo uma que você gosta também Mas vamos de... Parabéns para o Perualdo? Vamos Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos O Deus Foi tão louco esse ritmo Parabéns Parabéns É porque eu tava com... Eu queria... Ó, vamos cantar uma música de parabéns Para todos Que pode ser Ela De Gil Tá, tem outros pedidos aqui, tá? Só pra você ver que ele fez um pedido de aniversário Não, pedido de aniversário a gente tem que aceitar, né? O Augusto não olha, gente Ele não olha o chat Só eu que fico de chato aqui Eu vejo árvores de verde Red rosa também Eu vejo elas branco Para mim e você E eu penso para mim Para mim Dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying How do you do? They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world Bob Pym George David George Douglas Adoro essa música Faltou trompete Somewhere Somewhere A rainbow Blue 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 Olha uma citaçãozinha. Estou vendo um pedido aqui da Tassiane, que ela já fez várias vezes. Que é, preciso dizer que te amo. Ah, caramba! Estou vendo folhas secas também. A gente podia fazer essa e depois terminar com folhas secas. Um sambinho. O pessoal está pedindo um sambinho aí. Eita caramba, peraí. O que está acontecendo aqui? Aconteceram coisas erradas. Maíra e seu relacionamento com a tecnologia. Um caso de amor e ódio. Podendo dar errado, porque daria certo. Não é mesmo? É. Vamos lá. É o meu destalento. Vai ser o destalento. Quando a gente conversa Contando casos besteiras E eu não sei a que hora dizer Me dá um medo Que medo É que eu preciso dizer É que eu preciso dizer Que te amo Te ganhar ou perder Sem engano Eu preciso dizer Que te amo Tanto E até o tempo E até o tempo passa Arrastado Só pra ficar do teu lado Você me chora Dores de outro amor Se abre e se abre Se abre e acaba Se abre e acaba comigo Nessa novela Eu não quero ser teu amigo É que eu preciso dizer É que eu preciso dizer Que te amo Tanto Quando chega nessa parte Eu me dou conta De que eu não sei Essa parte Você sabe? Pois é Essa pra mim Terminava aí Vamos ficar devendo O final dela Tassiane Vamos ficar devendo O final dela É isso que dá É fazer música De improviso Isso já aconteceu em live Com essa música? Com essa música A gente começou Ah, sei sim Aí no meio A gente olha assim Você sabe É porque Eu me lembro Que É o jovem Assim, né Eu ouvi esse violão Acho que é o É o baixista Do Barão Vermelho Que tá tocando o violão É o Bé É isso a história? Sei lá Agora pode ser Que eu esteja viajando Mas eu ficava curiosíssimo Com aquele Com aquele Com esse caminho aqui, né Nossa, que sonoridade incrível E aí Tirei essa música uma vez Por isso que eu lembrava disso aqui Porque se fosse com essa cifra aí É um que é o queixoso total Ó, vamos de folhas secas aqui Quando eu piso em folhas secas Pro Ricardo, é Ó Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar É que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Peço em folhas secas Peço na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Olha, eu disse que essa era a última Mas eu tô querendo muito, muito, muito Fazer uma saideira aqui, Vão É porque o Fernando Ele pediu algumas músicas Nas últimas lives Que a gente não sabia Não fez E aí ele tá merecendo muito Ouvir um Marisa Monte Roots Você lembra dessa música? Marisa Monte Roots Marisa Monte Roots Pera aí Roots Não, não, Roots Marisa Monte Raiz Raiz Ah, tá Uma da Marisa Monte Uma da Marisa Monte De Raiz De Raiz Do segundo disco Aquele que vocês podem pedir Qualquer música Levadinha, me ajuda aí Que eu já esqueci Dá um pra aí Dá uma página Eu sei que um dia vou estar à toa Vai pro refrão Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você Um dia vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Um dia vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um escudo, um dor não tá E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira E nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Enquanto eu vou andando o mundo gira E nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Agora fica lá Eu sei, eu sei Fernando, foi pra você Não sei, não sei Augusto, no fogo Gente, muito obrigada pela presença aqui hoje Mais uma live domingueira Marisa Monte Nudes É tipo isso, tipo isso, Daniel Marisa Monte Nudes Nosso vídeo é um dos vídeos de live, aliás Com mais visualização no YouTube, né E a nossa live de Marisa Monte, gente Uma das lives A live com mais visualização, na verdade A galera se amarrou, pô Na verdade eu não sei se a galera se amarrou Ou se a galera botava live Marisa Monte E achava a nossa Mas ficava, né Bom Achava a nossa e ficava lá Tomara, né Então Então, pessoal Mais uma vez Falar aqui que semana que vem Estaremos em Brasília Obrigada, Ayla Nos preparando também Para o show no Rio Que vai acontecer em abril Dia 8 de abril No Teatro Rival E na cena Eu sei No domingo que vem A gente não vai ter live aqui Porque a gente vai estar voltando de Brasília Então Pela primeira vez De um curso de telemarketing Vamos estar voltando Tá certo nesse caso Tá certo Vamos estar entrando em contato com vocês Para dizer quando será a próxima live Mentira A próxima será daqui a duas semanas E mostraremos aí nas nossas redes Pedacinhos dos ensaios Não sei se do show Se alguém filmar Mas com certeza da passagem de som De alguma coisa assim Então, na próxima semana Nós não estaríamos aqui com vocês No domingo Porque nós estaríamos voltando De nosso concerto em Brasília Mas em duas semanas Nós estaríamos aqui novamente Evil Asa Nos vemos no rival E terminamos então Mostrando Um vídeo do Ordinários Vídeo pandêmico Feito daquele jeito Né gente Cada um na sua casa Nos quadradinhos Alguns já estão com sono É hora de acabar a live É De uma música Gente, hoje eu acordei cedo A gente foi à praia É Vídeo de uma música Que está no nosso álbum Bossa 20 Quem não ouviu Depois procure saber Estará no show em Brasília Estará no show do Rio É isso Vamos lá então Então vamos assistir Influência Então a música Você vai ouvir Agora O vídeo Você vai assistir Agora É A música é parte do álbum Bossa 20 Que está disponível Para você Para ouvir Em todas as plataformas digitais Boa noite Boa noite Bom dia Ohaí, ôxi, ho Beijos Beijos Abraços Saludos Tchau, gente Tchau Pobre samba meu Pobre samba Pobre samba E acaba morrendo E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança De um lado pro outro O jazz é diferente Pra frente e pra trás E o samba meio morto Ficou meio torto Influência do jazz No afro cubano vai Complicando vai Pelo cano vai Vai entortando vai Sem descanso vai Sai Cai Do balanço Pobre samba Pobre samba meu Volta lá pro morro E pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba Com notas demais Não ser um samba Torto pra frente Pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Da influência do jazz Vai 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 No afro cubano vai Complicando vai Pelo cano vai 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 entortando, vai sem descanso, vai sai e cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba todo pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do Pra poder se livrar da influência do Pra poder se livrar da influência do Jax!